Música Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Guilherme Cardoso Se você gosta de café, você está no canal certo Se você gosta de adoçar o seu cafezinho, hoje é seu dia Um método de preparo bem diferente e tradicional Café cubano Dá uma olhadinha na crema desse café coado Isso mesmo, café coado com crema Isso, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar seu like Bora lá? Então, 350 ml de água 50 ml a gente vai utilizar para escaldar o filtro de papel E 300 ml vai extrair o nosso cafezinho coado Ok? Você deixar a água esquentar aqui e um pouco antes de ferver, desliga Já esquentei a água, agora vamos escaldar o quadro de papel Para tirar o gostinho do papel Passou aqui, você descarta essa água Vou utilizar uma medida de 10 para 1 Então, eu vou colocar 30 gramas de pó de papel Para 300 ml de água Primeiro é o zigue-zague Amar de um pouquinho Vai sair aqui encheio maravilhoso Saturou o pó Vamos entrar com mais água no sentido rural Agora, a grande sacada desse método de preparo cubano É você utilizar uma colher bem cheia de açúcar Para cada 100 ml de café Então, eu vou utilizar 3 colheres bem cheias Para fazer um creme com açúcar Então, eu vou colocar meia colherinha de café no açúcar E vou começar a bater Eu estou utilizando açúcar refinado Vou colocar mais um pouquinho Mais meia colherzinha E vamos bater nisso aqui Até virar uma crema de açúcar Então, você bate bem Vai acrescentando aos pouquinhos o café E você vai fazer um creme Vendo que bacana? Beleza Feito o creme Você traz aqui para a xícara Vou trazer uma colher de creme Se você quiser um pouquinho mais doce Você põe um pouco mais Você vem E serve o café Dá uma mexidinha Você percebe que vai subir Vai ficar uma creminha por cima Muito bacana E você vai ficar um pouco mais doce 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 Obrigado.